Música Estamos aqui em Paris, do outro lado da cidade E parece muito, muito, muito como o Brasil Vocês vão ver porque todos é doido E a saída de um metrô Entrada e saída, povo entrando e saindo E ali é o cafezinho, um café Temos alguém que a gente conhece ali Bom dia, mestre, o que você está comendo? Um cafezinho? Tomando meu café Posso dizer algo para nós em francês? Como você está aqui? Tudo bem, mestre E você? Tudo bem Tudo bem, tudo bem E aí, está gostando amor? Sim, eu não gosto quando você me fala em francês sem me preparar primeiro Aham Tell me a little bit about what you like about your trip O povo francês O povo francês é muito, muito bom Todo mundo é muito amigável E ajuda a gente E a cidade normal E a cidade normal onde eu posso viver É normal É como qualquer outro país Mas o centro de Paris É lindo Então vamos lá checar isso Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Padam, padam, padam Il arrive en courant derrière moi Padam, padam, padam Il me fait le coup du souviens-toi Padam, padam, padam C'est un air qui me montre du doigt Et je traîne après moi Comme une drôle d'erreur Cet air qui s'est foutu par cœur Il dit rappelle-toi tes amours Rappelle-toi puisque c'est ton tour Il n'y a pas de raison pour que tu ne pleures pas Avec tes souvenirs sur les bras Et moi, je revois ce qui reste Mes vingt ans font battre ton boue On est de guitare On est de guitare On est de guitare On s'entrebattre les gestes On est de 100 personnes On est de 100 personnes On est de 100 personnes On est de la comédie des hommes Sur cette terre Il va toujours Padam, padam, padam Des « Je t'aime » de 14 juillet Padam, padam, padam C'est toujours la fête au rappel Padam, padam, padam Et veux-tu en voilà par un paquet Et tout ça pour tomber Juste au coin de la rue Sur l'air qui m'a reconnu Écoutez le chahut qu'il m'a fait Comme si tout m'ont pensé d'un filet Vous gardez du chagrin pour après J'en ai tout un chalequel sur cette terre Qui bat, qui bat Comme un cœur Au point Au point Au point Tu me fais tourner la tête Allô, directement da TV Brilho Diretamente da TV Brilho Diretamente da TV Brilho De Paris pour le monde entier Un abraço pour le monde de Gravata Un abraço pour le monde de Recife Et de Aracajou De Portugal Et de tout le monde que je connais De toute part Mais ici nous sommes dans la fête du Moseu L'Ou Et de Paris C'est un beau jour L'amour Il y a beaucoup de gens Il y a une grande De gens pour entrer Regardez la filette Regardez la filette Regardez la filette Oui, au milieu Et tout le monde muito gente do mundo inteiro, de toda a parte aqui, visitando Paris. A gente agora está indo para a torre Eiffel e até lá. Bye! A gente agora está indo para a torre Eiffel e até lá. Para a torre Eiffel e até lá. A gente agora está indo para a torre Eiffel e até lá. A gente agora está indo para a torre Eiffel e até lá. A gente agora está indo para a torre Eiffel e até lá. 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 Amém.